Vamos falar sobre a Cersei 2 do CSGO. Eu tive que fazer esse vídeo depois do Twitter oficial do CSGO, postar um tweet respondendo uma arte que por alguns momentos muitos achavam ser um leak, um vazamento aí do CSGO na Cersei 2, mas em pouco tempo foi desmentido que aquela imagem não era real, não era dentro do CSGO, e sim um artista gráfico, um designer, tinha desenvolvido uma espécie de uma arte onde ele usou como base uma print na Dust2 segurando a pistol, e com base nisso ele baixou diversas imagens com alta resolução da internet, de prédios, montanhas, imagens do céu, e aos poucos ele foi montando a Dust2 de verdade, a Dust2 da vida real, digamos assim, o que muitos acharam muito interessante, alguns até confundiram achando que era realmente um vazamento da Cersei 2, mas ainda não temos uma capacidade gráfica tão alta assim para reproduzir um jogo com imagens 100% reais, mas resumindo, o que chamou muito a minha atenção foi a resposta da Valve, pois eles disseram exatamente assim, Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena, Você sabe que a foto é falsa, porque não tem ninguém nos comentários dizendo que não conseguem ver os agentes, logo depois, em alguns minutos, o Twitter do CSGO deletou essa postagem, e isso gera muitas dúvidas na minha mente, na mente de todo mundo, já que geralmente a equipe do CSGO, ela é bem intencional em tudo que faz, eles sempre vazam algumas informações, alguns spoilers a respeito das futuras atualizações, e o fato deles terem mencionado agentes, e a gente poder linkar talvez agentes com a Cersei 2, pode indicar muitas coisas, claro que é uma frase bem ambígua, é claro que não dá para ver nenhum agente na foto, isso é claro, na verdade só tem um personagem parado no bombear da Dust 2, mas eles podem estar tentando indicar para a gente que a Cersei 2 tem alguma relação com agentes, ou que eles estão pretendendo lançar novos agentes, sei lá, deixando isso um pouco de lado, vamos focar na Cersei 2, o que seria a Cersei 2 que muita gente fala? Bom, primeiramente, não tem nada confirmado em lugar nenhum da internet, que vai existir a Cersei 2 para o CSGO, nada, nenhuma afirmação de alguma pessoa da equipe da Valve, da Valve da equipe do CSGO, nunca falou nada a respeito de confirmar a engine gráfica da Cersei 2, mas a gente já teve alguns jogos da Valve, como o Team Fortress 2, o Dota 2, Half-Life Alyx, todos atualizados aí para a nova engine gráfica Cersei 2, que é muito mais evoluída do que a Cersei 1. Por que que até hoje a gente não teve essa atualização gráfica para a Cersei 2? Bom, alguns motivos. O principal motivo de tudo é que seria muito difícil portar todos os mapas do CS da Cersei 1 para a Cersei 2, não dá para simplesmente transformar, a não ser que eles criem um mecanismo para isso, mas na realidade todos os criadores de mapas teriam que refazer, recriar os mapas na Cersei 2, já que não funcionaria simplesmente transformar da Cersei 1 para a Cersei 2, já que muita coisa iria bugar. A gente já tem uma boa noção de como que seria o CS da Cersei 2 graças ao Gabe Follower, um influenciador barra desenvolvedor de mods que sempre está trazendo novidades no Twitter e no YouTube dele, e mais recentemente ele tem trabalhado em um mod no Sandbox Game, onde ele tem importado tudo que ele pode do CS, os personagens, agentes, armas e principalmente o mapa da Dust 2, já que no canal dele ele postou muita coisa bacana sobre como seria a Dust 2 no Cersei 2, nessa engine gráfica melhor, uma iluminação muito mais top, muito mais detalhada, com texturas mais realistas. Claro que não chega a ser aquilo que a gente mostrou ali da print, mas lembrando, aquilo ali o cara fez no Photoshop, ele juntou diversas fotos reais de construções, de prédios, de ruas, né, que realmente lembram bastante a Dust 2, provavelmente no Oriente Médio, e ele juntou todas as imagens, fez aquela montagem e ficou insano, mas não é real. Agora, o que é real e a gente pode acompanhar, são essas gravações no jogo Sandbox, que o Game Follower tem feito, ele conseguiu desbugar totalmente, a Dust 2 está lisinha, dá pra ver que o gráfico é melhor, dá pra ver que a iluminação é bem mais insana, por esse jogo ser mais novo do que o CS e estar rodando na Cersei 2. Algumas coisas também a gente pode notar, como o movimento da arma na mão do personagem é muito mais fluido, muito mais realista. Tem até um take onde ele meio que inundou a Dust 2 com água e cheio de caixas, enfim, ficou muito interessante, dá pra ver que a textura da água é muito mais bonita, não tem como mentir, tá ligado? Fica um jogo mais belo. Agora, o grande problema é, será que seria um jogo funcional? Será que iria dar certo? Como que a Valve iria fazer pra lançar isso? Iria precisar de uma beta? Ou todo mundo ia passar pro CS 2, como se fosse o CS GO 2.0 na versão da Cersei 2? Eu sei que muita gente tem essas dúvidas e eu não gosto de fazer muitos vídeos aqui, tipo, ah, clickbait, a Valve afirmou que o CS 2.0 é real. Não, isso não é real, tá ligado? Mas todo mundo sabe que a Valve tá tentando desenvolver o CS GO na Cersei 2.0, isso é óbvio, eles devem estar tentando isso há muito tempo. E o fato deles terem interagido com esse tweet aí a respeito da Cersei 2, essa montagem, me gera muita curiosidade. Pode ser que eles estão tentando chamar a nossa atenção ao ter deletado esse tweet. Porque, na minha opinião, se eles deletam um tweet, ele acaba viralizando mais do que se não tivesse deletado, acaba chamando muito mais atenção. As pessoas vão se perguntar, mas por que o Twitter do CS GO deletou aquele post? E em meio a isso tudo, o Gabe Follower também notou uma linha de comando a respeito do Workshop Manager para o CS GO, que basicamente seria um aplicativo pra você poder criar mods para os games. Até então, o CS GO não tava nessa lista e ele descobriu que a Valve adicionou algumas linhas de comando em relação ao CS GO poder receber mods para a Cersei 2. Essa ferramenta teria que ser utilizada pra todos os desenvolvedores que tiveram aí mapas aprovados. Eles teriam que talvez recriar todos esses mapas na Cersei 2. Pode ser isso que esteja acontecendo debaixo do nosso nariz. Outra coisa que eu achei interessante também, não sei como que isso tem relação direta com o Cersei 2, mas há pouco tempo o Dota 2 teve um update. E nessa atualização, algumas linhas de comando do CS GO para a Cersei 2 foram incrementadas. Me parece que talvez a Valve tá experimentando aí a iluminação do Dota 2 em mapas do CS, né? Porque o Dota 2 tá rodando na Cersei 2. Pode ser que a Valve, de alguma maneira, conseguiu importar os mapas do CS pra dentro do Dota pra ver como é que funcionaria isso tudo. Enfim, voltando aí pro gameplay da Cersei 2. O que que mudaria? Simples, a gente ganharia um jogo mais atualizado. Uma engine gráfica muito melhor e mais realista. Tanto os mapas, quanto as armas, quanto os agentes. E o que eu acho muito louco desse Gabe Fowler é que ele realmente cria o CS GO nesse jogo, né? Sandbox. Antigamente ele tava usando Half-Life Addicts pra fazer isso. E às vezes ele também usa o Team Fortress 2. De modo privado, joga com os amigos dele pra testar. Achei muito legal isso. Tem até um clipe dele atirando na perna do boneco. E ele basicamente quebra a perna, cai ali onde ele recebeu o tiro, né? É muito mais realista, realmente. Tipo, o cara toma o tiro no braço, perde o braço, toma o tiro na perna, perde a perna e por aí vai. Quem sabe até mesmo aquela coisa que a gente sonha há muito tempo no CS GO, que seria um mapa destrutível. Onde você atira em alguns pontos do mapa e a parede quebra e tudo muito mais interativo. Um CS GO onde os mapas podem realmente ser quebrados. Isso seria muito legal. A gente precisaria provavelmente da Cersei 2 pra isso acontecer. De qualquer forma, eu tô muito animado. Esses vídeos que o Gabe Waller produz jogando a Dust 2 em outro jogo, rodando na engine gráfica da Cersei 2, me deixam muito animado. Porque eu sei que realmente teria uma melhora gráfica muito grande. E o CS é um jogo que vai completar 10 anos em agosto. Então eu fico pensando, será que eles estão preparando um especial de 10 anos pro CS? Uma atualização onde a gente passa pra uma nova engine gráfica. Seja no modo beta ou seja no modo alpha, tanto faz. Eu gostaria que já fosse atualizado de uma vez. Todo mundo acessa o CS GO e tem uma atualização gigantesca onde a gente recebe a Cersei 2. O pico de players iria aumentar demais. Tanta gente iria voltar a jogar CS. E eu tô muito animado. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vamos ter um bate-papo legal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, falou!